Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo. Mas antes eu vou falar do meio do seu, do nosso colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja da sua cidade, aonde você estiver, você vai encontrar o colchão Onix, pra você tentar enrolar com a sua pessoa amada. Bem, a minha cama de hoje é bem descolada. Eu vou conversar com um cara que entende muito bem do que hoje é a febre no mundo inteiro. Eu vou falar com ele, que é o grande tatuador de Teresina, Marcel. E aí, querido? Tudo bom. Beleza? Bom te ver, menino. E aí? Tudo bem. Tudo bacana? Tudo bom. Como é que começa essa paixão por tatuagem? Bom, Mariano, a gente queria agradecer pelo convite, pro pessoal de casa. É assim, começou há seis anos atrás, Mariano. E eu desenhava muito, né? Acho que desenhava mais ou menos. Certo. Desenhava mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí comecei a ter essa curiosidade, né? Certo. E conheci um amigo meu que trabalhava em um outro estabelecimento. Certo. Que trabalhava também nesse rão, né? Da tatuagem. Da tatuagem. E aí comecei a ter esse contato. Já comecei a me especializar. E eu tô até hoje agora nesse rão. Agora eu acho bacana de tudo isso é porque virou realmente uma profissão. E você é um cara que é muito antenado. Hoje a gente vê o seu trabalho. O seu trabalho é um trabalho ímpar na concepção da palavra. E o que eu acho bacana... Estudo, você tem que estudar. Você não pode parar no tempo. Você tem que estudar todo dia, toda hora, se especializar. Conhecer outras pessoas também no ramo, né? Tirar suas dúvidas e aí... E procurar fazer bonito, né? E acima de tudo com profissionalismo, né? É responsabilidade. Eu acho que, ó, quando você trabalha, Mariano, com responsabilidade, você coloca o amor naquilo que você... É a palavra-chave. É a palavra-chave. É verdade. Acho que tudo flui. Amizade, boas, né? Você começa a ter aquele reconhecimento. É verdade. Você começa a ganhar o dinheiro. Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Se você trabalha bem, se você coloca responsabilidade, coloca amor... Isso é um tempero, né? É verdade. Você coloca todo esse tempero no que você faz, o que vem é consequência. Dinheiro, amizade, trabalho, respeito, né? Respeito acima de tudo. Quem é teu público? Quem faz tatuagem hoje? Você. Quem é... Apresentador. Vai de A a Z. Hoje todo mundo faz, né? Não tem mais faixa talibre. Não tem mais faixa talibre. Nem classe social. Porque hoje em dia quem faz tatuagem é o quê? É a pessoa que gosta, né? E que tem o dinheiro pra fazer tatuagem. Porque é um preço, não é tão barato. É uma coisa que você... E outra coisa, a gente nota que tudo que vocês trabalham, às vezes, às vezes, é caro fazer uma tatuagem. Mas não é caro, porque o que o material que vocês usam é tudo descartável. É 100% descartável. É tudo 100% descartável. A gente nota a preocupação que vocês têm. Porque até o intuito de informação... Muitas vezes a pessoa nem gosta de tatuagem. Não quer fazer. Mas vê a forma que eu trabalho, entendeu? A sepsia que eu uso pra executar a tatuagem, acaba que é agradando a pessoa, entendeu? Olha, você não gosta, mas se você for fazer, vai fazer lá no Marcel. Porque lá é sensado, lá eu uso material 100% descartável, entendeu? Tudo muito limpo, muito organizado. Tem que ser, tem que ser. E o Piauiense é muito exigente. Muito exigente. O Piauiense é exigente. Então ele quer qualidade, ele quer higiene. Então isso também eu procuro buscar. Não só a arte bem feita, mas como executar, entendeu? Como chegar até aquele produto final. Você foi pro mundo virtual também, né? Você procura ver tudo pela internet. A pessoa chega lá pra fazer uma tatu. Você entra na internet, você desenha a moto e vai buscando. Ah, todo projeto. É assim. Quem mais faz tatuagem? É uma mulher? Acho que mulher. Mulher? Mulher faz mais tatuagem. E elas fazem em cada lugar, né? É cada... Não é incrível, né? Hoje já as mulheres não estão mais fazendo tatuagem pequena não, né? É grande também. Elas fazem aquela tatuagem. É fazer tatuagem grande. Bacana. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas bora voltar a relembrar um pouquinho o tempo antigo. Mas, bora lá. Você antes de ser tatuador, você também toca, né? É, eu tocava. Você tocava. Olha, mas bora relembrar que ele no início do programa do Mariano, e você até falou que o Mariano sem cortes. Sem cortes. Tinha uma banda interessina que era famosé, irmã, que a galera, a mulherada gritava e acompanhava. Você é onde está? Fala aí, como era o nome da banda? Era Samba Lelê. Samba Lelê. Ele era do Samba Lelê. Corta, corta. Não, mas a gente tem que falar. Não, mas eu tenho... Foi um momento bacana, você tinha 17 anos de idade. Eu acho que vocês eram os meninos de Teresina da época. E vai pegando na cabeça, no escoço, no ombro, no peitinho, com a ponta, do dedinho. E vai pegando no peitinho, no peitinho, nas cadeiras, parou, parou, parou. Vai pegando na cabeça, no escoço, no ombro, no peitinho, com a ponta, do dedinho. Vai pegando no peitinho, no peitinho, nas cadeiras, parou, parou. Foi muito bacana. E tudo isso também acaba que me ajudando. A forma que a gente lidava com o público. Eu mexo com o público, todo dia, né? Todo dia tem pessoas diferentes, com mentalidades diferentes. E tudo isso acabou que me ajudou também. Olha, é muito legal estar contigo. Eu queria trazer aqui, até pelo intuito de informação, porque hoje a febre no mundo é se fazer tatuagem. E aqui em Terezina tem grandes tatuadores, você é um desses, e faz como poucas pessoas fazem. Vêm pessoas de outros estados fazerem com você aqui, que você faz muito bacana, sabe? E, assim de tudo, você é um cara do bem, é um cara que defende, é um querido amigo, eu tenho o maior carinho, sabe, o maior carinho de ser seu amigo e de vibrar. Eu fico de nome batendo palma, porque eu vejo que você cresce nessa profissão e ajuda a profissão a crescer também pela sua seriedade, pela sua disciplina, por tudo isso. Por isso que as pessoas olham para a tatuagem de um modo especial hoje. Adorei estar contigo. É verdade, obrigado. Foi bom? Foi ótimo. Doeu? Deu nada. Deu o maior carinho por ti, viu? Deus te abençoe sempre. Bora fazer assim? Na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.